O que é que vai? Gol do Águia! Diego Biro pegando de primeira a sobra da defesa do Cametá. São Luís. Chega aí o Diego Biro. Acertinho para o Marcelo. Outra vez com o Diego. Tentou levar na conversa o Fernando. Escolheu o cruzamento para o Ronaldo. Gol! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto